Vamos dançar Quando danças fico a olhar Teu corpo faz-me perder Não consigo mais resistir Em ti quero enlouquecer Vem daí comigo bailar Senta este ritmo em mim Agarra a minha cintura E roça, roça assim Vem comigo nesta quizomba Eu sei que vais adorar Mexa, mexa e esse teu corpo Encoste e faz-me virar Ouça, ouça nesta quizomba Até a noite acabar Dança comigo quizomba Contigo quero ficar Ouça, ouça nesta quizomba Até a noite acabar Ouça comigo quizomba Contigo quero ficar Quando danças fico a olhar Teu corpo faz-me perder Não consigo mais resistir Em ti quero enlouquecer Vem daí comigo bailar Senta este ritmo em mim Senta este ritmo em mim Agarra a minha cintura E roça, roça assim Ouça, ouça nesta quizomba Vem comigo nesta quizomba Contigo quero ficar Contigo quero ficar Ouça, ouça nesta quizomba Até a noite acabar Dança comigo quizomba Contigo quero ficar Até a noite acabar Dança comigo quizomba Contigo quero ficar Ouça, ouça nesta quizomba Até a noite acabar Dança comigo quizomba Contigo quero ficar